Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, com muita saúde, com muita paz. Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal Adriarte Sem Crochê, desde já te peço teu like, deixa um like, faz um comentário e você quer se inscrever no meu canal, se inscreve aí e ativa o sininho para você ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal, tá? Hoje não é um vídeo de passo a passo, eu vou só mostrar para vocês uma encomenda de uma bolsa praia personalizada. Olha que lindo, gente, que ficou. Eu amei o resultado, achei maravilhoso e quis trazer aqui para vocês. Olha que lindo, olha o detalhe. Isso aqui tudo, gente, é crochê, tá? Você olhando assim, você pensa que não é, mas é tudo crochê. Olha que lindo que ficou, essa bolsa praia, ela ficou com 42 por 32. Eu fiz um barbante número 6 na cor cru e aqui para fazer a letra eu fiz um fio duplo na linha Anne. Aí eu fiz umas florzinhas aqui para dar detalhe, para ficar um detalhe bem bonito. Aqui também no coração eu coloquei umas florzinhas de crochê feito com a minha Anne, coloquei umas mini pérola para dar um charme. Olha que lindo que ficou. Eu amei o resultado. Achei que ficou maravilhosa. Tenho certeza que a minha cliente vai gostar. E aí, o que vocês acharam? Vocês gostaram? Dessa bolsa, deixa um comentário aí. É uma dica aí para vocês estarem fazendo agora para o verão. Bora fazer, gente. Bora fazer coisa para vender. É um dinheirinho extra. Olha que lindo. Eu tenho certeza que essa bolsa vai fazer muito sucesso. Bem fácil de fazer. Aqui, ó, todo em pontos altos. Aqui embaixo eu fiz a base em pontos baixos, né? E aqui em cima só pontos altos. E aqui no nome eu fiz as correntinhas em fio duplo. Olha que lindo. E aqui a alça também eu fiz toda em pontos altos. E o meu resultado ficou bem grande. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Olha, ficou bem grande. Cabe bastante coisa para levar para a praia, canga, produto solar. Muita coisa mesmo. Até um aperitivozinho, biscoito, né? Ah, espero que vocês tenham gostado, tá? Se você gostou, dá o teu like e fazer um comentário. Vou ficando por aqui. Até o próximo videoaula. Bye, bye.